5 criptomoedas que podem explodir nessa semana? Fala galera ligada aqui no canal, hoje a gente vai explorar então 5 criptomoedas que podem estar próximas né galera de uma explosão agora nessa semana e a gente vai entender o porquê disso e o como né, isso pode acontecer então antes de mais nada não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal a gente posta conteúdo todos os dias de muita qualidade e se você quer ficar ligado nas melhores novidades do mundo das criptomoedas deixa o like e se inscreve aqui no canal bom outra coisa bem importante se você quer copiar e colar as operações que a gente envia no nosso grupo VIP de sinais a gente tem uma oportunidade única para você lucrar em dólar tá pessoal e como você pode ver nessa operação foi mais de 4 mil reais em 10 minutos de operação e resultados como este 23%, 100%, 220% são corriqueiros com os nossos alunos e se você quer conseguir né pessoal ter acesso a esse tipo de resultado e lucrar todos os dias no mercado a gente tem acesso aqui a dois planos né pessoal o mensal que você recebe todos os dias análises e sinais ali no nosso grupo VIP e o anual onde você recebe um ano de acesso né em vez de pagar 119 por mês você vai pagar apenas 29 e você ganha né pessoal de bônus um curso completo com mais de 14 horas análise gráfica e uma comunidade exclusiva ou seja você pode mandar sua dúvida ali na comunidade e conseguir interagir com a galera lá que tem uns resultados da galerinha e você tem risco zero né pessoal para realmente poder estar operando bom galera vamos lá vamos falar então das moedas que mais subiram a EOS né e a Chilis e esse mar vermelho né pessoal das moedas caindo tá e qual que é a grande questão aqui a gente tem que ter algumas coisas tá pessoal basicamente aqui do Bitcoin então eu peguei aqui né galera no Cointelegraph 5 moedas né que podem estar à beira de um rompimento para explodir e cara eles postaram essa matéria ontem né pessoal e algumas dessas moedas explodiram que foi o caso da EOS tá então por isso que é muito interessante você estar ligado no mundo das criptos e acompanhar aqui o canal então eles realmente falaram que ela estava perto uma configuração de alta muito forte né que podia ocorrer e ela realmente né pessoal teve e explodiu agora 45% de alta assim como a Chilis né então eu vou falar um pouquinho das moedas com vocês e vocês vão entender basicamente tudo que está acontecendo e quais são as moedas que podem explodir essa semana antes a gente fala dessas moedas né galera vamos dar uma olhada aqui no Ethereum que divide a opinião né pessoal se realmente o The Merge vai gerar uma alta de mais de 1000% e aqui tem a opinião de alguma dos grandes especialistas do mercado né mercado Bitcoin, Bitfinex, Gate.io então vamos ver aqui ó o Daniel Caruso, CEO da Ribos, ele destaca sem dúvida que o Ethereum foi o ativo do trimestre por causa da expectativa do The Merge né tentando e tendo uma performance superior do Bitcoin no mesmo período então quando olhamos o volume de contratos de opções abertos no Ethereum ultrapassou o do Bitcoin né chegando a 6.6 bilhões de dólares então a leitura está nos próximos da máxima histórica enquanto o Bitcoin está longe da mesma marca né com 4.USD em aberto ou seja, tinha muitas operações no mercado futuro abertas em Ethereum tá e olha só, quando olhamos a inclinação da curva de volatilidade das opções do Ethereum que vence em setembro né o mês do The Merge temos que o mercado está com viés autista para o ativo dada a inclinação da curva baixa podemos ver né a alta demanda por opções de compra de calo em Ethereum a preços acima de 3.000 dólares tá então mostrando uma alta demanda pelo ativo e expectativa né de valorização com o mês do hard fork tá então basicamente a galera especulando né que ele possa ir a 3.000 dólares basicamente porém quando fazemos a mesma análise para as opções de Ethereum com vencimento a outubro pós The Merge temos uma curva de volatilidade flat no lado do comprador ou seja, baixa demanda de preferência de compra de réter para outubro né então ainda podemos ver que os traders estão tendo preferência de comprar opções de venda tá o famoso PUT pra Gate.io né o Tom Young que é basicamente um EVP do global marketing né ele afirmou acreditar que o Ethereum pode subir depois do The Merge então ele fala que o The Merge não vai precificar o mercado e que o Ethereum é muito maior que isso e portanto o The Merge não tem nem tá perto do que pode chegar o preço do Ethereum então eu também compartilho com uma opinião parecida acho que o Ethereum é um ativo pra longo prazo né independente do The Merge agora dar uma alta muito forte ou não eu acho que o Ethereum com certeza no longo prazo vai ser um dos melhores ativos do mercado tá no mercado Bitcoin o Fabricio Toto é diretor de novos negócios ele aponta que o Merge basicamente já tá precificado né o que não está precificado em desenvolvimento futuro um sucesso retumbante né dessa atualização pode dar mais confiança pro mercado e fazer o preço subir o fato de a rede se tornar deflacionária também é outro gatilho pós Merge que deve ser impactado no preço e assim como o Bitfinex também acredita que pode explodir bom eu não vou ler tudo aqui são muitas opiniões né eu vou deixar o link pra vocês conferirem e vamos lá pras moedas que podem estar em configuração de alta primeiro é o Bitcoin então ele fala aqui né que ele caiu abaixo dessa média móvel de 20 dias né em 17 de agosto e depois abaixo da média móvel de 50 né então ele chegou a atingir aí 21 mil dólares praticamente 20 mil mais ou menos tá mas se você recuperar tá basicamente preso nessa região aqui dos 20 mil dólares como a gente pode ver 21 mil dólares né e se a gente analisar o gráfico aqui ele chegou em 20 mil aqui né galerinha deixa eu ver se é o gráfico semanal deixa eu pegar o gráfico diário do Bitcoin tá vamos vamos dar aqui uma mudada no padrão dele né a gente pode ver que ele chegou aqui no gráfico diário vamos dar um zoom nesse gráfico tá bateu aqui uma quedinha e se estabilizou né galera aqui no preço tá e basicamente o que a gente pode observar também né é que os touros estão tentando defender esse suporte né galera basicamente ali em 21 e a média móvel de 20 dias começou a cair e o índice de força relativa o RSI tá no território negativo como a gente pode observar né indicando vantagem para os ursos e se o preço inverter a direção das médias móveis isso pode sugerir que os ursos estão vendendo em ralis né então olha só aqui ele fala que o BTC pode pegar e tentar né galera realmente fazer uma reversão de preço tá bom o BNB também recusou essa resistência de 338 mas os touros defenderam né o suporte 275 né então o BNB a gente pode ver que agora tá em 297 uma defesa bem forte ali né e após eles recuperarem né essa EMA de 20 dias basicamente diz que se cair pode cair abaixo dos 265 e se acontecer né galera pode oscilar é uma faixa bem grande né de 133 a 338 né mas se ele conseguir se manter acima e quebrar essa parte de 338 pode bater 415 né galera e depois uma meta padrão de 493 então realmente também eles falaram da EOS né que tava com um padrão bem forte ali de tendência de autista né e a gente pode observar aqui no Crypto Bubbles que ela foi uma das que mais valorizou aqui né galera se a gente pegar aqui o gráfico da EOS vamos pegar EOS né pessoal a gente pode ver a explosão que teve no ativo um dos ativos que mais se valorizaram agora com uma alta muito forte né então ele tava com esse movimento tava tentando quebrar ele deu aqui uma alta forte recuou o preço deu uma grande corrigida e a força né galera a compradora foi muito forte jogou lá pra cima o preço do ativo então aqui como mostra né ele subiu pra importante resistência aqui de 183 quebrou né se manteve acima agora dessa resistência né e vamos tentar defender um suporte aqui se não conseguir a gente pode ver mais uma correção antes de ele voltar a subir tá então quem acompanhou isso aqui botou dinheiro no bolso depois a Quant outro projeto interessante né galera tá com uma tendência de alta pra curto prazo os toros compraram essa queda pra SME de 50 dias né então a gente pode observar aqui se o preço conseguir manter essa IMA de 20 dias irá poderá sugerir né que vai chegar até 162 né então foi esse canal e por fim a TILIS também né galera que tava ali pra 23 centavos e disse que se o par conseguir defender pode jogá-la pra cima também tá então essas foram as 5 moedas que podem explodir nessa semana né a IOS e a TILIS eu acho que você deve ter um pouco de atenção né pessoal porque ela deu essa explosão já então pode vir uma correção pela frente então é interessante você analisar certinho antes de entrar em qualquer uma delas e lembrando né galera se você quer copiar com as nossas operações dos nossos traders e ter resultado todos os dias no mercado de criptomoedas primeiro link da descrição escolha um dos planos lembrando que esse plano de 297 né galera vai subir se você analisar tá 29 reais é 80% mais de 80% de desconto né do plano mensal e ainda você recebe dois bônus absurdamente né que não tem nem como mensurar o valor deles se é a comunidade ou o curso tá então basicamente pessoal você vai conseguir tá galerinha estar adquirindo esse plano aí por 297 por tempo limitado beleza tamo junto galera é só o começo e vamos pra cima valeu